olá pessoal tudo bem trazer pra vocês aqui uma novidade bem legal talvez você já conheça mas caso não conheça vai saber vai conhecer e vai curtir muito então já peço que você já deixa o seu like nesse vídeo porque bem legal essa dica que eu vim trazer tá você vai acessar isso aqui é um cortador de links para o whatsapp um cortador maravilhoso eu adorei então o site é mywhats.net você acessa esse site e vai abrir essa tela aqui tá eu tô usando a tela do meu celular navegador do meu celular ele já vem pré-definido aqui o país seu país mas no caso você não seja do brasil você pode digitar aqui procurar aqui o seu país tá o número do whatsapp corretamente com o ddd vou digitar aqui o meu tá tem aqui a opção de você colocar mensagem que quem clicar no seu link que vai estar que vai enviar essa mensagem pra você tá a mensagem de quem clicou pra você você pode definir aqui uma mensagem por exemplo vou digitar aqui olá simone gostaria uma mensagem qualquer tá que tenha a ver com o seu propósito de criar esse link gostaria de participar de seu grupo como faço vamos supor que você esteja divulgando aí o seu grupo de promoções é de whatsapp ou grupo de promoções no facebook alguma coisa parecida tá é uma uma ideia o nome ao seu link é um link encurtado você coloca assim como vou divulgar aqui um grupo de promoção vou colocar assim grupo 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 promo dei nome ao meu link encurtado para o whatsapp e basta só clicar aqui ó fazer link seu link está pronto então o meu link é esse aqui ó https dois pontos barra barra maiots ponto net barra grupo promo tá clique em copiar e você também tem a opção de baixar esse encurtador de link do whatsapp baixar o aplicativo tá e usando seu celular fica da sua preferência você usa o navegador tanto do pc quanto do celular ou você usa o aplicativo do maiots para criar mais rapidamente aí os seus links encurtados para o seu whatsapp copia daqui mesmo você já pode acessar para testar e vai abrir aí o seu o link do seu whatsapp tá aqui com a mensagem olá simone gostaria de participar do seu grupo como faço a pessoa que quer clicar no seu link tem a opção de mandar essa esse texto para você já para que você mesmo definiu tá bom gostaram então se você gostou deixe seu joinha para mim compartilhe esse vídeo com as colegas porque com certeza vai ajudar muita gente tá certo grande beijo e até o próximo vídeo e aí e aí